Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando você como proteger os seus arquivos com senha. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos logo ao que interessa. Bom, então para que a gente possa dar procedimento à proteção dos nossos arquivos, vamos para a tela do nosso computador. Aqui com o nosso computador aberto, a nossa área de trabalho, nós vamos clicar no Google Chrome ou no navegador de sua preferência e vamos escrever o Inrar Brasil. Já estava até escrito o link. Você vai clicar nesse primeiro link que aparecer aqui, o inrarbrasil.com.br. Aqui nós temos a opção de download, vamos clicar aqui e você clica aqui na versão compatível com o seu sistema. No meu caso é o 64 bits, acredito que a maioria de vocês também seja. Vamos clicar aqui para estar fazendo a instalação do programa, vamos clicar em instalar. Aqui você marca todas essas opções, a minha já estava marcada porque eu já tinha instalado antes. Marca a opção aqui que você desejar, mas de preferência que você deixe essa opção 001 desmarcada. Vamos clicar em OK e ele instala bem rapidinho. Agora vai mostrar a pasta que o nosso programa foi instalar. Vamos fechar tudo aqui e vamos então procurar um arquivo para que a gente possa estar protegendo. Vamos ver aqui em meu computador, depois em download. Vamos estar escolhendo então essa foto, vamos clicar com o botão direito do mouse. Aí no seu Windows provavelmente vai estar aparecendo umas opções um pouco diferentes, que no caso é igual essas opções aqui que eu vou estar mostrando para vocês. No Windows 10 vai estar aparecendo as opções dessa forma. E nós então vamos estar clicando em adicionar para o arquivo e aqui nós temos o nome original do arquivo. Você pode colocar o nome que você desejar, que você achar melhor e vamos estar clicando nessa opção que é definir uma senha. Aqui em cima nós vamos estar colocando a nossa senha, a senha que a gente desejar. Essa opção aqui indica que o que você digitar vai aparecer aqui em cima, você vai poder ver o que você está digitando. Então eu vou colocar uma senha bem simples, 1, 2, 3, 4, 5, a senha é bem simples. Nós temos aqui embaixo a opção de codificar nomes de arquivos. E essa opção é a seguinte, se você não deixar ela marcada, a pessoa que abrir o seu arquivo em RAR vai conseguir ver o nome do seu arquivo, porém não vai conseguir descompactá-lo e nem abri-lo. Se você colocar codificar nome de arquivo, a pessoa não vai conseguir ver também o nome do arquivo. Quando a pessoa clicar lá no em RAR para abrir, ela já vai pedir a senha diretamente. Então a gente tem a nossa senha, 1, 2, 3, 4, 5 e vamos clicar em OK e depois em OK novamente. Ele criou esse arquivo aqui, PC não liga e agora, que é um atalho de um vídeo meu. Aqui nós vamos clicar então para descompactar esse arquivo. Aqui novamente ele aparece nesse menu, porque é o menu do Windows 11, o seu menu do Windows 10 ou anterior vai aparecer assim. A gente vai clicar em extrair ele aqui e ele logo pede a senha para que você possa descompactar o arquivo. Vamos digitar a senha, 1, 2, 3, 4, 5 e aí ele descompacta o arquivo. Ali ele deu aquela mensagem que já tinha esse arquivo aqui na máquina. Se você tentar abrir, ele já pede direto. Se você tentar extrair, ele vai pedir a senha também. Bom, então essa é uma forma bem simples, bem tranquila de você poder estar compactando seus arquivos e protegendo eles com senha. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque sempre tem muito conteúdo bom e informativo por aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho